E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma semana abençoada para todos. Semana a última do outono que termina com clima de verão. Inverno chega pelo menos na Folhinha no próximo, na próxima quinta-feira, às 17 horas e 51 minutos. Ainda com clima quente e muito seco. Muitas queimadas pelo estado de São Paulo. Batendo recordes por aí. E clima muito seco, abaixo dos 20% a umidade no interior paulista durante a tarde. Muito cuidado com a saúde. Tempo de sol, calor, clima abafado, nada de chuva por enquanto. Um abraço a todos.